Tivemos um problema com a internet no sinal do relator, então reiniciaremos o julgamento do item 125 da pauta, a empresa América Home, final 2005-2017. Com a palavra do relator Elcio Reis. Só destacar que esse julgamento vale para os dois processos do mesmo contribuinte, inclusive ele é muito parecido com o anterior, parece até que foram as mesmas pessoas que fizeram as peças recursais, mas eu vou ler só o relatório que eu volto ao mesmo, o relatório é que tem diferença. Não, mas eu estou vendo aqui, nem no relatório tem diferença, é a mesmíssima coisa, é a extinção do prazo de cinco anos, o alargamento da base de cálculo, a inconstitucionalidade, a DRJ também manteve a decisão de origem, o recurso é tempestivo e ele repisou os argumentos no recurso voluntário. Então no voto eu estou afastando, inclusive no mesmo dia que foi feito, foi 8 de 6 de 2005 que ele entrou com o pedido, então na véspera daquela decisão do Supremo que estipulou que antes de 9 de junho de 2005 se aplicaria o prazo de dez anos, que é o caso exatamente dele aqui. E também a questão da inconstitucionalidade, já temos recurso com repercussão geral do STF, eu estou aplicando, estou afastando as questões de direito que embasaram as decisões anteriores e estou dando a mesma decisão parcial para afastar as questões de direito e pedir a aprovação de novo despacho decisório. É a mesma, inclusive as peças recursais são idênticas, inclusive pode até ser que as empresas tenham alguma ligação entre si, né, não sei. Perfeito, então podemos ir para o voto. Leonardo Andrade. Acompanhe o relator, presidente. Leonardo Macedo. Acompanhe, presidente. Pedro. Acompanhe o relator. Marcos Borges. Acompanhe o relator. Laércio Cruz. Acompanhe o relator. Márcio Costa. Como relator. Eu também acompanho o relator. Então, para os processos de itens 125 e 126, ambos da América Home, a decisão é a seguinte. Com unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a autoridade administrativa de origem, a prolação de novo despacho decisório, em razão do afastamento dos fundamentos da decisão, de sua decisão original, considerando-se as informações e os documentos presentes nos autos, sem previso da realização de diligência, que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Ok. A minha internet aqui voltou, presidente. Eu vou sair aqui do celular e voltar lá para o computador. Ok. Os processos 127, 128, 129, 130 e 131 foram retirados de pauta por solicitação do contribuinte. Então, nós iremos julgar, a partir do processo 132, do item 132, contribuinte à indústria de calçados que só o relator Leonardo Andrade. São três processos, mas o relator irá informar a semelhança ou não entre eles. Com a palavra, relator. Vou relatar o processo 132 da pauta, presidente, mas já adianto que os processos 133 e 134 são semelhantes. Então, a decisão a ser adotada no processo 132 se aplica aos demais. Obrigado. Trata o presente de ressarcimento negado pela autoridade incompetente pelo fato de já estar prescrito o período no qual o crédito foi apurado. Investivamente, a interessada se manifestou defendendo que o prazo seria de 10 anos, pese dos 5 mais 5 conforme julgados e doutrina que sinta. Além de argumentar que também seria devida a correção monetária de acordo com o acordo do Conselho de Contribuintes. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda. Ressarcimento do IPI. Prescrição. Prazo prescricional quinquenal é aplicado aos pleitos administrativos referentes a crédito do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria. Decreto nº 20.910.32. Manifestação de inconformidade e procedente. Direito creditório não reconhecido. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e depestiva, contendo em breve síntese que 1. O entendimento de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento indevido é inaceitável, só depende de se verificar violação ao princípio do não confisco, que é vedado pela Constituição Federal no artigo 150, deciso 4. 2. As normas previstas para reclamação do imposto indevidamente pago, cuja prescrição é de 5 anos, estão no CTM, do artigo 165 a 169. 3. O pagamento indevido de tributo conduz à aplicação do prazo decenal, 5 anos contado do pagamento indevido pela homologação tácita, e mais 5 anos para o pedido de restituição, 5 mais 5. E 4. A jurisprudência frustrou a perspectiva do Governo Federal e, por fim, a tese do 5 mais 5. 4. Fechação da aplicação da Lei Complementar 118 de 2005. É o relatório. Obrigado, Pagiel Roto. Como visto, trata-se de pedido desse suposto direito creditório do crédito dos DPI, referentes a aquisições de insumos e crédito do presumido DPI, como ressarcimento relativo às contribuições para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público, do SPASEP, e para a Seguridade Social, com fins, tendo sido o crédito administrativo formulado em 10 de dezembro de 2004, transmitido em 16 de dezembro de 2004, referente ao suposto crédito do primeiro trimestre de 1999. Posicionamento pacífico deste conceito administrativo de recursos fiscais é no sentido de que tais créditos do DPI possuem a natureza de dívida passiva da União, sendo aplicável, portanto, o prazo estatuído no Decreto nº 20.910, de 1932, e não o prazo previsto no Código Tributário Nacional, como argumentado pela recorrente, no propósito de viabilizar a sua tese de aplicação do prazo decenal, tese dos 5 mais 5 anos. O dispositivo apresenta o seguinte texto, transcrevo o artigo 1º do Decreto nº 20.910. Ilustra o entendimento com as decisões proferidas pelo CARF e seguir colacionadas. Eu trago diversos precedentes desta Casa, recentes, inclusive. Acordo 3401-007-114, de relatoria da conselheira Fernanda Vieira Codcias. Sessão realizada em 20 de novembro de 2019. Processo de relatoria, acordo 3302-007-981, de relatoria do conselheiro Gilson Macedo Rosenburgo e Filho. Sessão realizada em 18 de dezembro de 2019. Precedente da Câmara Superior, Acordo 9303-008-608, de relatoria do conselheiro Rodrigo Costa Poços, em sessão realizada em 15 de maio de 2019. E do conselheiro, nosso ex-presidente, conselheiro Charles Mayer. Processo julgado em sessão de 21 de março de 2017. Trago ainda decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no mesmo sentido do que tem decidido o CARF. Digo eu. Por fim, em relação ao argumento recursal de que o entendimento da decisão recorrida de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento indivíduo ser inaceitável, o que violaria o princípio do não confisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, aplica-se a simulado número 2 do CARF, se que é alimentado. Transcrevo. Sim, sendo referida a suma da aplicação obrigatória, por este colegiado, maiores diversões sobre a matéria são desnecessárias. Então, diante do exposto, eu volto por negar o procedimento do recurso voluntário intercústico. Eu não lembro. No dia do voto, temos enfrentado essa matéria. Também não lembro de ter enfrentado o presidente. Acho que é caso um inédito na turma. Tanto é que não há precedente da turma, né? Isso. Desculpado pelo relatório. Eu cito de outras turmas e da Câmara Superior, com os quais eu me filio ao atual entendimento. E são decisões recentes, né? Tá certo. Decisões recentes, presidente. Ok. Conselheiro Elcio. Para mim também é uma matéria nova, mas eu achei que ficou muito bem demonstrado o resultado do voto e eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Macedo. Eu também não lembro, não. Acompanho o relator. Vamos ouvir, então, o mais antigo da turma. Conselheiro Pedro. Presidente, eu estou inclinado aqui de vista nesse processo aqui. Mas, considerando que tenha o julgamento na Câmara Superior, né? Acho que isso já dá um norte para o entendimento aí. Mas, como é matéria nova, eu gostaria de analisar com calma, presidente. E de vista o processo. Apesar do voto muito completo do doutor Leonardo. Então, sairão em vista para o conselheiro Pedro Lima. O relator votou para negar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Elcio Reis e Leonardo Macedo acompanharam o relator. a decisão que se aplica aos processos dos itens 132, 133 e 134. Perfeito. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Próximo processo, conselheiro Leonardo Ricardo Macedo da ajuda da ajuda da turma. Porque foi herança também aqui. Deixa eu ver aqui. passar aqui ao relatório. Trata-se de embargos de declaração oposto pela recorrente em face do acordo 32-01-001-538 assinamentado. É IPI o assunto e o que está sendo discutido aqui é crédito presumido de IPI DCTF retroatividade normativa. Em seus embargos a recorrente alega que a decisão proferida incorreu em omissão tendo em vista que em seu recurso voluntário recorreu requeriu o estorno do valor correspondente ao crédito presumido de IPI apurado nos autos do processo administrativo conforme indicado nos itens 30 a 33 do recurso voluntário. A análise de admissibilidade dos embargos deu razão recorrente conforme é produzido a seguir. Razão assiste a recorrente a matéria relativa ao estorno do crédito de IPI no valor de tanto foi objeto de decisão pela DRJ no item denominado erro de fato na apuração do saldo pedido sendo que aquele órgão julgador deu o provimento parcial pedido nos seguintes textos. A manifestante arguiu que o valor de tanto referente ao crédito de IPI no processo administrativo tal foi indevidamente estornado no cálculo do saldo credor de IPI nos autos do presente processo porque somente lhe foi deferido crédito no montante de tanto concluiu que tal posicionamento que tal ocasionando valor homologado inferior ao de direito assiste parcial razão a contribuir em sua alegação primeiramente deve-se observar que o saldo inicial do período transferido do período anterior transferido do período anterior primeiro trimestre de 2013 utilizado pelo Fisco em seus cálculos difere do saldo inicial usado pelo contribuinte no valor de tanto isto porque este saldo foi transferido no processo administrativo tal e nela e nele consta não só os créditos básicos de IPI referentes às aquisições do quarto trimestre dois como crédito presumido de IPI escriturado pela manifestante nesse período sendo assim o estorno no trimestre em análise do crédito presumido glosado escriturado indevidamente do trimestre anterior se faz necessário para excluir o valor indevido do saldo do credor do período em questão portanto o estorno de 213 540 está imperfeita consenando com o processo lógico da apuração do saldo do credito e com a legislação no entanto cabe razão manifestante alegação de que se ele foi conferido direito material ao crédito saldo do crédito na reconstituição da escrita fiscal isto se dá inclusive pelo fato do estorno do estorno ser referente crédito a ressarcir e não a compensação declarada como não houve glosado de crédito indevido o valor a ser estornado deve ter perfeita consonância por apurada o valor do estorno isso quem está falando aqui é a DRJ portanto o valor do estorno constante dos autos deve ser de 736.804 ele pega esse 523 mil soma com esse saldo credor de 213 mil que é o que está sendo discutido de 213 mil que é o crédito presumido e não de 800 mil conforme afetado pelo fisco então o estorno aqui já quem fala é quem admitiu os embargos o estorno mantido pela DRJ no valor de 213 mil foi questionado pelo contribuinte no recurso voluntário de 30 a 33 bem como foi o objeto pedido formulado exposto na conclusão a decisão embargada por sua vez foi manifestamente silente tratando apenas da glosa o crédito presumido de IPI em razão da falta de apresentação desse CP tratando-se de matéria não preclusa então os embargos foram admitidos presidente é um pouco é um pouco confuso mas eu vou resumir aqui o que está sendo o que está em discussão é o crédito de IPI regular que foi glosado e esse crédito presumido que ele recebe porque ele é exportador e então ele diz que esse crédito presumido que ele tem direito porque ele é exportador não deve se misturar com esse outro crédito do IPI regular da apuração do IPI tradicional e aí ele ele quer separar isso e quer que que não seja que esses 213 aí não sejam misturados é essa esse é o ponto que está aqui que dos embargos que estava realmente está no recurso estava na muito claro no recurso voluntário dele do julgamento mas o CAF não a turma acabou não julgando esse ponto passo ao voto presidente pode passar a recorrente alega no item 3.3 do recurso voluntário o equívoco quanto ao estorno do crédito presumido esse da exportação então 3.3 impossibilidade de estorno do valor corresponde ao crédito presumido de IPI por anos altos o que é que ele alega ele diz o seguinte no 30 como já indicado acima na apuração de crédito de IPI da recorrente houve o estorno do crédito presumido de 213 mil anteriormente apurado no processo administrativo final 75 e que teria sido utilizado como saldo inicial do IPI do IPI trimestre de 2013 3 então esse teria de se utilizar lá como saldo inicial ocorre que o crédito presumido de IPI é distinto do saldo credor de IPI regularmente apurado o crédito presumido de IPI era disciplinado pela portaria da fazenda que regulava a lei 9.363 96 por outro lado o saldo credor de IPI possui um basamento legal distinto no artigo 11 da 9.779 99 32 as próprias autoridades administrativas reconhecem essa distinção pois no presente processo primeiramente causaram o crédito presumido de IPI no valor de tanto para posteriormente recalcular o saldo credor de IPI inicialmente pleiteado no valor de 410 ou seja ele diz que durante essa apuração até essa metodologia foi adotada quando tiraram esse crédito presumido na exportação 33 em vista disso o valor do crédito presumido de IPI não pode ser endividamente utilizado para reduzir o saldo credor desse imposto apurado com base no artigo 11 da 9.779 regularmente escriturado no livro registro de apuração da IPI da retorrente motivo pelo qual a glosa do mandato 213 é manifestamente indevida aí eu digo a turma o seguinte que o meu entendimento eu lendo o processo e verificando eu acredito que faz sentido a alegação do contribuinte mas eu não sou eu não sou um especialista em IPI então por isso que eu preciso da ajuda mas eu volto ao seguinte de fato o crédito presumido de que trata a lei 9.363 96 e a portaria 3.897 diz respeito ao crédito presumido de empresas produtores exportadores de mercadorias nacionais tais créditos são provenientes das aquisições carter de matérias-primas produtos intermediários embalagem para utilização processos criativos os referidos créditos obedecem a sistemática própria e não podem ser igualados ao saldo credor de IPI regularmente apurado eu entendi que era essa distinção que deveria ser feita até porque esses créditos presumidos da exportação eles dão direito distintos dos outros créditos então é isso que o contribuinte está alegando aqui e aí eu acolho os embargos com efeitos infringentes revertendo o estorno do montante desse montante mas estou aqui disposto para escutar Obrigado Com a palavra conselheiro Elcio pode abrir o microfone por favor Sobre essa matéria eu entendo da seguinte forma esse crédito presumido é de exportador não é isso? É Ele foi criado para conseguir que o contribuinte não se exportasse as contribuições PIS e COFINS então ele foi criado dessa maneira como crédito presumido de IPI justamente para viabilizar seu aproveitamento na escrita do IPI Como na época as contribuições eram cumulativas essa foi a solução encontrada para se compensarem esses créditos apurados Então a regra isso no meu modo de ver a regra é que esses créditos de presumidos eles têm que entrar sim no batimento lá de débito e crédito e sobrando crédito aí ele pode pedir o ressarcimento Então assim esse é o meu modo de pensar Que entraria normalmente é o sentão né Normalmente foi a maneira criada para não ter que criar uma nova obrigação acessória um novo modo de operação aproveitou vamos tratar como crédito presumido de IPI para facilitar justamente a escrituração na escrita do IPI Tanto é que apesar de que ontologicamente digamos assim o crédito é de PIS e COFINS ele para fins de verificar a legislação aplicável é a legislação do IPI Tanto é que a questão de matérias primas ou intermediário e material de embalagem tem a mesma restrição do IPI Então nesse sentido eu considero que deveria ser escriturado mesmo como crédito de IPI na escrita para compensar com os dedos O que ele não pode é pedir fazer uma perda de comp com crédito presumido de IPI Ressarcimento pode mas compensar não fazer um pedido de compensação Pode Pelo que eu entendi o crédito presumido de IPI da exportação dá direito a mais Pedro é para receber em espécie É porque eu estou lembrando alguma coisa com relação ao crédito presumido de IPI que não pode compensar Talvez seja não seja esse crédito É outro crédito presumido é aquele crédito presumido da agroindústria Ah esse é Ah tá É outro Esse da exportação ele possibilita o contribuinte ter o dinheiro mesmo É isso para desonerar o piso por fim Mas se ele tiver débitos de IPI no período ele entra lá no cálculo de debatimento de débitos e créditos Tá Então é isso Elcio Tá Tudo bem O que ele está querendo no meu entender é isso é que o crédito presumido dele seja separado para poder pegar o dinheiro entendeu É porque esse é o grande benefício digamos assim desse crédito da exportação Com certeza Ok Então o Elcio eu acompanho o Elcio Elcio para mim eu modifico aqui não tem problema nenhum Só um detalhe eu acho que então aí no caso a omissão teria que acatar né simplesmente para abordar essa matéria mas sem efeitos infringentes Tá Só para esclarecer Tá mas sem efeitos infringentes mas acaba por não 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 acolher a pretensão do contribuinte Exatamente mas pelo que eu entendi no acórdão lá não enfrentou essa matéria então deveria ter sido enfrentada mesmo negando ou seja acolher para negar né Isso acolher mantendo a negativa se foi negativa não sei Ah é foi negado o provimento ao recurso voluntário ou você não o recurso voluntário foi ele não ele não abordou esse ponto ele não foi isso não tudo bem mas qual foi o resultado do julgamento antes foi parcial né foi parcial foi parcial o provimento foi ah não então continua sendo parcial ah é então é sem efeito infringente então continua sendo parcial então fica o que volto para acolher os embargos de declaração mantendo a dosa né é acolhe saneia a omissão acolhe sem efeitos infringentes saneia a omissão mantendo o provimento negando o provimento nesse tópico tá negando negando o provimento ao recurso voluntário neste tópico tá mantendo a negativa porque já foi negado né bom não não foi enfrentado não foi enfrentado tá você consegue elaborar o final da redação me manda o Marcelo tá antes eu voto por acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes negando provimento nesse tópico assim é para sanar a omissão e é negar o provimento no tópico é bom o Elson votou então né nesse sentido tá sendo ajustado a redação então ele tá acompanhando o relator Leonardo Andrade com esses esclarecimentos eu acompanho Pedro concordo com essa posição acompanho Marcos com os ajustes aí eu acompanho pelo outro presidente eu mandei no bate-papo aí vê se tem acesso no grupo não aqui ainda não apareceu ele escreveu antes posto voto por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão sem efeitos infringentes negando provimento nesse tópico Marcos votou Laércio acompanho o relator Marcos também tô acompanhando presidente eu mando acesso sem efeitos o presidente eu eu também acompanho o relator então por unanimidade de votos acolhe-se os embargos de declaração sem efeitos infringentes para sanar a omissão negando o provimento do tópico presidente eu tenho uma dúvida se é sem efeitos infringentes porque assim por mais que a gente não esteja alterando lá o provimento que era parcial não está alterando o resultado final a gente está alterando o julgamento para negar provimento nesse tópico o efeito infringente ou não é a situação em que altera-se algo que não foi valor não não é só valor algo que não foi dado não foi provido então se houvesse alguma parte do julgamento alguma matéria em que tivesse sido negado o provimento e passasse a dar o provimento seria aí sim seria com efeitos infringentes então mas o efeito infringente até onde eu lembro não é só para quando dá provimento é alterar quando altera é alterar no que se altera a decisão então a gente está alterando porque não foi julgado estamos adicionando um ponto e negando não mas não é o saneamento da omissão não implicou em em dar algo que não apenas explicitou uma parte omissa do julgamento mas não foi dado provimento pode ser né mais como esclarecimento né tá bom certo fica valendo já a proclamação do resultado como eu disse né o senhor viu sem mais declaração se passaram na omissão sem efeitos infringentes negando o provimento no tópico então esse foi o item 136 da pauta 137 foi retirado a pedido do contribuinte o próximo são dois da mesma empresa 138 139 relatoria do conselheiro Leonardo Andrade IFER ou IFER estamparia posso iniciar presidente senhor presidente não tem o GCM foi retirado de pauta foi sim o 737 foi retirado de pauta solicitação eu não vi retirado retirado de pauta tá anotada né na pauta na versão de você está anotada na minha não é que eu estou acompanhando aqui está anotado na minha está Marcos essa versão nós recebemos por e-mail e acredito que você essa nova versão talvez não tivesse por favor manda disponibiliza para o Marcos que a minha está com várias anotações eu não tenho eu só peguei a pauta e fui verificando no site o que você fez de tirar de pauta não recebeu é lamentável que só agora a gente também soube alguém disponibiliza para o Marcos por favor então a essa versão recente da pauta em que tem você tem aí Laércio tenho já estou mandando para ele no nosso grupo tá Marcos tá certo então o item 138 da pauta final 2001 59 pode iniciar conselheiro presidente os processos são similares então o resultado do julgamento a ser proferido no processo de número 138 da pauta final 2001 59 se aplica ao processo de número 139 da pauta vou relatar o primeiro então em auditoria fiscal levada e feita em face da contribuí sem identificada foi constatado pagamento não localizado da contribuição para financiamento da seguridade social com fins dos fatos geradores ocorridos nos períodos de ameiro 97 a junho 97 declarados nas DCTF razão pela qual foi lavrado alto de infração de folhas 21 e 22 integrado pelos termos e documentos nele mencionados apurantes ao crédito tributário da contribuição muda de ofício juros de mora com cálculos válidos até 15 de outubro de 2001 15 de novembro de 2001 prefazendo o total de 667 mil 238 reais e 95 centavos com o seguinte enquadramento legal artigos 1º a 4º da lei complementar 791 artigo 1º da lei 9249 95 artigo 57 da lei 9069 95 artigo 56 parágrafo 1º 60 e 66 da lei 9.430 de 96 conformada com a autuação da qual foi devidamente cientificada pelo edital número 182 2001 convencimento de 31 de janeiro 2002 a contribuição protocolizou em 28 de dezembro 2001 a empobinação de folhas 1 a 6 a comprada dos documentos de folhas 7 e 28 na decisão recorrida julgou parcialmente procedente de incugnação e apresenta a seguinte emenda a transcreva recurso voluntário foi interposto de forma de tempestiva contendo em breve síntese que 1 mesmo não tendo suscitado tal tema em série de incugnação pensa que a prescrição é de matéria de ordem pública e portanto suscetível de ser alegada em qualquer grau e fundo há tempos existem divergentes posicionamentos quanto a possibilidade de constituição do crédito tributário mediante entrega da declaração do contribuinte do IPJ DCTF e GIA com dispensa de procedimento administrativo para o tamistério ficou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça através do RESP 120295 analisado em real recurso repetitivo que a entrega da DCTF de qualquer declaração prevista em lei é modo de constituição do crédito tributário dispensando o fisco de qualquer outra providência adicional formalização do valor declarado consequentemente foi consolidada aqui a data de entrega da DCTF a data de início do prósito prescricional aliás nesse sentido também dispõe o artigo 5º do decreto lei número 2124 de 84 o que se tem na prática é a imprestabilidade do alto de infração lavrado já que não há razão para a nova constituição do crédito já constituído pela declaração do contribuinte em verdade o que se tem é a nulidade da guerreada atuação já que a mesma importa duplo esse lançamento de um crédito já constituído anteriormente e 6 a atuação levada a cabo pelo fisco nem mesmo teve o condão de interromper o prazo prescricional para a cobrança dos valores declarados pelo contribuinte já que não se amolda a qualquer das hipóteses ativamente trazidas pelo parágrafo único do artigo 774 do CPM é o relatório pode passar como visto trata-se de argumento novo trazido pela recorrente em sede de recurso voluntário por entender que a matéria é trazida de ordem pública conheço do recurso voluntário interposto e passo a analisá-lo em que pese o argumento recurso à sua ordem pública não há razão para o seu acolhimento não há nulidade alguma no processo administrativo que matura a atuação em especial no que se refere à desnecessidade de se alavar a auto de infração por ter por objeto de hábitos declarados do BCTF o que segundo a recorrente resultaria na imprestabilidade do auto de infração lavrado lista com signar que o auto de infração foi lavrado em 15 de novembro de 2001 portanto sob a éx da medida provisória número 2158 35-2001 portanto esclarecer que o conselho administrativo de recursos fiscais em dois processos distintos envolvendo a própria recorrente jogou pela procedência da exigência fiscal através da lavratura de auto de infração consomento de ofício e de consequência negou o provimento dos recursos voluntários interpostos as decisões apresentam as seguintes emendas então trago o acordo 38-03-006-900 de relatoria do conselheiro Belchior Melo de Souza trago o acordo número 32-01-001-627 de relatoria da nossa ex-colega conselheira Ana Clarice Mazucco do Santos Araújo transcrevo ainda o posicionamento do CARF em outros processos sobre esta matéria e trago o voto da conselheira Mércia Helena Trajano também nossa ex-colega de tudo do voto da conselheira eu destaco os principais excertos trago outro voto de relatoria da conselheira Mércia e uma decisão também recente agora proferida em fevereiro de 2020 acordo 2202-005-992 do conselheiro Ricardo Queavegato de Lima também voto da conselheira proferido no processo 11-610-012-304-2228 de relatoria da conselheira Maria Lúcia Micelli também trago precedente da Câmara da Câmara Superior processo de relatoria da conselheira Suzy Gomes Hoffman acordo 9202-002-013 em relação ao tema em litígio então o meu voto senhores conselheiros é por negar provimento do recurso voluntário do recurso Obrigado Conselheiro Elcio justamente a medida provisória citada pelo relator ela autorizou lá expressamente que mesmo estando informado em DCTF o auto de fração poderia ser lavrado então eu acompanho o relator Obrigado Conselheiro Leonardo Macedo Acompanho Presidente Acompanho o relator Conselheiro Pedro Acompanho o relator Conselheiro Marco Acompanho o relator Conselheiro Laércio Acompanho o relator Conselheiro Márcio Relator Presidente Eu também voto com o relator Decisão por unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso voluntário Decisão que se aplica aos itens 138 139 recorrente e fera estamparia Encerramos então se eu não estou enganado não os processos da pauta da parte da manhã do dia 24 de junho Retornaremos às 14 horas de hoje para os julgamentos da parte da tarde e então